A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da tai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a tai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tuco que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do juba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o juba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do indiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar E planta amigo para a gente ver E canta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruja ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humawê, Humawê Vamos juntos para a selva A giramilha e encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A giramilha e mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma ué, uma ué, uma ué, uma ué 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 Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Uma ué, uma ué, uma ué Uma ué, uma ué Gira-me no safári E no safári tinha um tucano E no safári tinha um leão O juba rugia pra cá O juba rugia pra lá O juba rugia pra todo lado Tira-me no safári E no safári tinha uma zebra Ia-ia-o O tim corria pra cá O tim corria pra lá O tim corria pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safári Ia-ia-o E no safári tinha um elefante Ia-ia-o O tromba barria pra cá O tromba barria pra lá O tromba barria pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safári Gira-me no safári Ia-ia-o E no safári tinha um hipopótamo Ia-ia-o A Thay nadava pra cá A Thay nadava pra lá A Thay nadava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safári Ia-ia-o E no safári tinha uma macaca Ia-ia-o A Nina pulava pra cá A Nina pulava pra lá A Nina pulava pra todo lado Ia-ia-o Gira-me no safári Ia-ia-o E no safári tinha um caranguejo Ia-ia-o O Guga andava pra cá O Guga andava pra lá O Guga andava pra todo lado Ia-ia-o O Guga andava pra cá Ia-ia-o Ia-ia-ia-ia-ia-i Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha. Mili-mili beijos pra você! Mili-mili beijos pra você!